Ateliena TV, oferecimento, Acrilex, Círculo, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliena TV, começando mais uma semana com muito artesanato. E no programa de hoje nós teremos a Priscila, trazendo pra vocês uma sugestão de crochê. Ela tá lá no nosso estúdio, já já a gente vai lá pro nosso estúdio, porque antes eu tô com a Thaís, que vai ensinar uma peça bacana, que é esse projeto exclusivo da JJ Fivella, já já eu vou mostrar o projeto, vou mostrar a loja, mas antes, bom dia, Tatá! Bom dia, Natan, bom dia! Meus amores, que saudade que eu tô de vocês! Távamos com saudade, nós estávamos também! Gente, que isso! Posso começar? Que peça bacana, linda, hein? Ai, bom dia, lindeza de vida! Que saudade de vocês, gente! Doutor, vamos costurar hoje sintético em máquina doméstica? E o pessoal tem até hoje dúvida se dá! Dá! E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui com esses painéis lindos que a JJ Fivella tá trazendo pra gente, gente! E o legal é que o painel já vem todo pronto, né, pra você fazer essa mochilinha, e é uma peça fácil também pra quem tá começando, né, Thaís? E outra, ela é rapidinha! Tá! Porque como ela já vem assim, ó, toda cortada... Nas medidas exatas? Exatamente! Eu vou mostrar pra vocês aqui que dá pra fazer! Então, o que você precisa fazer se você tiver uma doméstica? Você vai cortar tudo isso daqui separadinho, e aqui ainda vem as medidas das alças, o que você precisa! Então, não precisa nem sofrer, doutor! Você vai lá, você corta desse tamanho aqui... Perfeito! Eu cortei desse tamanho? Não, né, não cortei, né, porque eu sou terrível, né? Já criei, quis criar uma nova! Eu já criei, a gente já inventa, né, filha? Isso é legal também! É, a gente já inventa! Você corta e corta forro pra tudo isso daqui! Legal! Pronto! E é só montar! Primeira coisa que nós vamos fazer é montar as alças da nossa mochila! Lá no nosso papelzinho, tá pedindo 70 centímetros! 75! 70 centímetros! Prestem atenção! Vocês vão precisar aqui, ó, de um regulador... É legal uma alça de número 3 pra ficar harmônico com o tamanho da mochila! Então, prestem atenção! Faz aqui, faz aqui, vai ficar assim! Vira pra você, dobra e dobra! Aqui, você pode colocar um rebite ou você pode colocar uma costurinha! Eu vou mostrar pra vocês aqui que dá pra gente costurar! Já fechando ela! Isso mesmo! Aí já tá com a agulha maior, como é que é? Ah, é boa! Muito bem! Já tá pegando já, porque um dia é você que vai costurar aqui, tá? Chego lá! Vamos lá! Agulha 16 pra essa máquina, tá? Sintético precisa de agulha 16! Embaixo, na bobina, eu estou usando linha de poliéster, que é aquela linha de bordar. Não pode ser aquela linha de algodão, tem que ser a linha de poliéster, que é a linha de bordar. Aqui em cima, eu estou usando linha de poliamida. Taís, eu ouvi falar que não pode usar linha de poliamida na máquina doméstica. Não pode usar embaixo. A sua máquina doméstica, ela não tem força o suficiente pra arrebentar a linha de poliamida. Legal! Caso a sua caixa de bobina embole a linha em alguma coisa, vai estragar a sua caixa de bobina. Por isso, usamos linha de bordar embaixo e poliamida pode usar aqui em cima. Agulha 16 e calcador de teflon, tá? Tem calcador de teflon pra máquina doméstica também. E o resto é só ser feliz. Ótimo! Perfeito! Vou passar uma costurinha aqui, bem delicadinha. Ó! Retrocesso. Prontinho. O legal é que depois você venha com o isqueiro e sele toda essa linha, porque a linha de poliamida, ela não dá nó, tá? Então você precisa que ela fique bem selada. Pega a meia argola, ó, vou colocar aqui, ó. Pega a meia argola, com ele do lado do avesso, coloque a meia argola, vem pra cá, ó. Enfia aqui, e enfia aqui, ó. É isso daqui que vocês vão fazer. Aqui embaixo, nós vamos colocar um outro acabamentozinho, que é esse daqui, ó. Então vamos colocar aqui, vem aqui, ó. Se você costurou aqui, você tem que costurar aqui também. Ó. Prontinho. Beleza, fiz essa parte. Primeira coisa, nós vamos fazer as costas da nossa mochilinha. Beleza. Vamos pegar essa parte aqui. Ali no nosso modelo, tá pedindo 30 centímetros. Eu fui meio no olhômetro aqui. Tem que passar um pouquinho. Coloquei uma dupla face. Fiz uma medida aqui, ó, de 5 centímetros. Então daqui de cima até aqui 5 centímetros. E desci mais 1 centímetro e meio. Vou fazer esse risquinho. Vou dobrar e vou achar o meio. aqui e aqui, ó. E aqui, ó. Pronto. Agora eu vou pegar a minha mochila, vou colocá-la virada pra mim, com as alcinhas certinhas, tá? Ó, desse lado aqui, virada pra mim. E vou colocar... Ah, antes disso, eu preciso marcar daqui pra cá 3 e daqui pra cá 3 centímetros também, tá? Vou virar, ó. Eu fiz assim, ó. A alça está virada pra mim. Eu vou fazer isso daqui, ó. Que é o acabamento perfeito. Pra ficar aqui, porque nós vamos, ó, esconder aqui, ó. Tá? Eu vou fazer isso aqui. Vou achar os três aqui também. Vou fazer isso aqui, ó. Vai ficar assim. Deixa eu colar aqui pra vocês verem, ó. Passar aqui uma costurinha. Enquanto isso, quero saber de que parte do Brasil o pessoal tá acompanhando hoje o programa, nessa segunda-feira. Já, já a Dani vai falar do projeto, vai falar dos materiais, vai falar desse kit, na verdade, que é um sintético já todo ele desenhado pra você poder preparar suas mochilas. O que facilita pra vocês, artesãs, né? Ó, Doutor, olha o que eu tô fazendo aqui já, ó. Eu já coloquei aqui a minha alcinha. Agora, ó, você precisa passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Agora você vai fazer aqui, ó, essa costurinha. Aqui e aqui também, bem na voltinha. Vai ficar isso daqui, ó. Vou colocar esse clipes aqui pra vocês verem. Ó, vai ficar isso daqui. Que é regulável. Que é regulável, ótimo, aqui. Depois vocês vão pegar uma medida de 15 centímetros. Ó, vou virar pra cá e vamos fazer isso daqui, ó. Deixa eu jogar pra cá. Tá vendo o meio? Um centímetro pra cada lado, ó. E vai passar uma costura aqui e uma costura aqui. Lembrando que alça você precisa passar o foguinho aqui, passar o isqueiro pra selar. Porque nós não queremos que a mãe nos ligue e falando, Thaís, a alça arrebentou. Nós não queremos isso, tá bom? Bem acabado. Passa aqui. Beleza. Fiz isso daqui, vai ficar desta forma aqui, ó. Aqui. Já trouxe prontinho pra vocês, ó. Olha lá. E já passei o vivo também. Ó. O vivo tem um calcador específico pra ele. Tem, Doutor. Você gosta de usar ele? Só pra mostrar pro pessoal que é muito legal, né, esse calcador. Esse daqui, ó. Que dá pra usar na máquina doméstica, ó. Esse calcador aqui. Eu tenho um trio que eu carrego comigo, Doutor, que é o de teflon, o vivo e o de zíper. Usa muito, né. Ótimo. Você precisa ter, você consegue o costurar. Pronto. Fiz aqui. Já coloquei o meu forro também, ó. Já deixei prontinho aqui, ó. As minhas costas. Agora eu vou mostrar pra vocês a frente. Que também não tem segredo nenhum. Ó. Vem aqui na frente. Pega a partezinha dela. Vamos colocar aqui o forro. Usa a colinha, tá? É legal usar a cola pra poder fixar aqui. Cola spray. Coloca aqui. Refila. E, ó. Tchanam! Tá aqui já. Já com o vivo também. Prontinho. Com o vivo. É bem tranquilo. Aplicar, ó. Com o vivo. Pode ver que ela está sem estruturação. Tá bom? Fiz isso daqui. Agora eu vou mostrar pra vocês como nós vamos fazer o folhe. Que é essa parte aqui, ó. Tá? A lateral dela. A lateral dela. Tá? E é bem facinho também. Porque nós já temos as medidas prontas. A peça já vem com as medidas prontas. Então, ó. Você vai pegar uma vez da parte que já vem cortada com o forro. E eu gosto de cortar o forro maior, ó. Observe que ele está maior. Porque facilita na hora de costurar. E a outra vez aqui também. Ó. O forro. O direito com o forro. Vocês vão pegar o seu zíper. Eu estou usando o zíper tratorado. É muito legal. Ele não tem lado. Também tem na onda, tá? Tem. Ele não tem lado, então. Coloca ele aqui. Vem com a costurinha. Passa uma costurinha aqui. Ele tem que estar rente ao meu material. Certo. Depois que eu fiz isso, vou colocar direito do meu material. Com o direito. Coloco aqui. E passo uma costurinha. Canal de zíper, facinho, costura, desvira e rebate. Fiz isso daqui. A outra parte, com ele prontinho, eu vou colocar aqui. Bem rente. Vou passar uma costura. Deixa eu... Vamos fazer de conta aqui, ó. O que nós costuramos, ó. Vou colocar aqui. E vou colocar esse daqui aqui, ó. Vou colocar agora direito. Vou passar aqui uma costura. E venho do outro lado. E coloco aqui, ó. E vou costurar também. Ele vai ficar desta forma aqui. E vou rebater também. Fiz isso. Vocês vão entender melhor nesse daqui, ó. Que já está prontinho, ó. Olha lá. Como ele precisa ficar. Ele está rebatido aqui, rebatido aqui. E esse daqui... Parece que está embutido já. Isso, ó. E olha o forro. Perfeito. Todo embutido. Depois que vocês fizeram isso, vocês vão pegar o espelho. Vão colocar aqui, ó. Clipa aqui. Aqui marca. Não dá pique, porque não pode dar pique. Faz um pique aqui. Um piquezinho aqui e um pique. Doutor, é pique. Não é decote ver, não, tá? Só bem pequenininho. Porque tem gente que faz decote ver no negócio, tá? Não, é só um piquezinho pequenininho. Isso. Acha o meio. E agora você vai colocar meio com meio. Clipa tudo. É muito importante. Clipa tudo aqui. Ó. E vamos agora passar a costura. Depois que você fechar, faz a mesma coisa com as costas. Coloca tudo aqui dentro, faz a mesma coisa com as costas, ó. Aqui. E é só fechar a sua mochilinha tranquilinha. Ela vai ficar desta forma aqui. Olha que linda. Olha isso. Ela vai ficar assim. Olha o acabamento. Aí eu posso mostrar um diferencial aqui? Tem que mostrar o diferencial. Posso mostrar? Eu trouxe pra vocês uma personalização, ó. Que são as letrinhas. Que a gente pode personalizar material em sintético com essas letrinhas, ó. É desta forma aqui, ó. Enquanto anuncio de Instagram. Tá lógico, né, Doutor? Vou mostrar aqui pra vocês. Tá ateliê 0612. É o DI, digamos, da Thaís Rodrigues. Que vocês vão encontrar também esses adesivos, né? São adesivos, isso. São adesivos termocolantes. E você pode usar com qualquer fonte de calor. E além do sintético, eu posso usar em outra. Plástico, cristal, tecido, silicone. Até no papel você consegue usar. Legal, hein? Ó, você vai colocar ele aqui, ó. Ó. Vamos personalizar aqui, ó. E a gente pode vir com a canetinha de strass, ó. Faz a aplicação. Isso, ó. Olha que chique, como é que é, como é que é? Ó, ó, ó. Tem que ter bastante cuidadinho. Tá ateliê 0612. É o DI, digamos, da Thaís. Que vem. Olha lá. Olha que legal. Tirei. Já está personalizado. Eu vendo assim também, Doutor. Vem a plaquinha colorida. Cartela. Ó, a cartela. Pode ser qualquer cor. E tem personalizado também, ó. Esse daqui eu fiz com a minha logo, ó. Com o meu arrobo, ó. Pra colocar igual eu fiz aqui, ó. Nesse daqui de trás, ó. Tá lindo. Tá personalizado. Tá exclusivo. E é daquelas peças rápidas e fáceis de serem feitas. E nós vamos fazer o seguinte. Agora é a hora de eu ir lá conversar com a Dani e mostrar imagens da loja. Já vamos colocar já imagens da loja, diretamente aqui da Rangel Pestana, número 1205 no braço. Tem o site jjfivelas.com.br. E eu vou conversar com a Dani pra falar dos lançamentos, das novidades desse sintético aí, que já vem pronto pra fazer essas mochilas lindas. Conta um pouco das novidades, Dani. Isso, isso é uma novidade que a JJ tá lançando. É uma mochila mini e a pequena. E você encontra também todos os outros materiais pra fazer a mochila. E o legal é que dessas mochilas, né, a Dani tava me contando, são várias estampas diferentes. Vocês estão vendo aí minhas imagens. Tanto pros meninos como pras meninas. E pras artesãs aí de plantão. Então é só já recortar, costurar e preparar. E claro que você vai precisar de alças, de mosquetões, de zíperes. Então você encontra desde o forro, você tem alças, você tem os reguladores, os cursores, que são cursores decorados, zíperes tratorados, zíper comum. E você encontra uma infinidade de produtos também. E pode reparar que aqui na JJ Fivelas, eles sempre têm cores pra vocês e preço muito especial. Tanto na loja, quero repetir, quem vier aqui na loja, a loja abre de segunda a sábado, né. Rangel Pestana, meu número 205 no Brasco. Mas a ótima notícia é que tem muita gente que acompanha o nosso programa, Dani, que tá lá no Rio de Janeiro, tá lá em Minas Gerais, tá no Nordeste. E aí vocês despacham pra todo o Brasil, né. Exatamente, a gente manda pra todo o Brasil. E falando em manda pra todo o Brasil, ó. Depois de amanhã, mais conhecido como quarta-feira, começa a Artesanal Sul. Já já vou falar da Artesanal Sul, mas eu quero lembrar vocês que essa loja aqui estará na Artesanal Sul. Então o pessoal do Rio Grande do Sul, até de Santa Catarina, Curitiba, Paraná, podem ir pessoalmente no estande. A Dani vai tá lá. E aí o pessoal pergunta, mas é mais caro que a loja? Não, não é mais caro. É o mesmo preço, tá? E a gente tá levando um pouquinho, porque a gente gostaria de estar levando muita coisa. Mas o espaço é pequeno, a gente tá levando um pouquinho do que a gente tem lá pra vocês. Ó, jjfivelas.com.br. E outra coisa importante, tá rolando sorteio de Instagram da JJ Fivelas. Serão 10 kits separados com muito carinho pra você preparar peças diversas. Você que ainda não tá participando desse sorteio especial para o Dia do Artesão, até o Dia do Artesão, dia 19, você tem que ir no Instagram, jjfivelas.com.br. Lembrando também que a Artesanal Sul começa nessa quarta-feira, do dia 13 até o dia 16 de março. Alô, Rio Grande do Sul, tchê! Tá chegando a hora, hein? No Centro de Eventos Barra Shopping Sul e todas as informações dessa feira que promete parar o Rio Grande do Sul estão no site wrsaopaulo.com.br. Mandar um beijo pra Rita e pra todo mundo do Rio Grande do Sul, tchê, que sempre acompanha o nosso programa. Agradecer a Thaís, agradecer a Dani e vamos chamar a Priscila direto do nosso estúdio. Bora lá! E agora sim, estamos aqui nos nossos estúdios recebendo a Priscila, que vai trazer pra vocês uma sugestão em crochê. Hoje é uma flor de lavanda. Bom dia, Priscila, bem-vinda. Depois eu vou mostrar as várias peças que você trouxe. Estava até comentando com a Priscila nos bastidores o fio de linha da Círculo. Tá um arraso, ela trouxe aqui uma bolsa, já vou mostrar pra vocês. Mas bora pra nossa aula. Então é uma flor em lavanda no crochê. Exatamente, trouxe aqui com uma proposta de lembrança pro Dia das Mães. Então trouxe essa sugestão pra vocês aqui, que é bem rápida e fácil, muito fácil de fazer. Boa, vamos lá. Então vamos lá. E pra começar então, eu venho com o fio Amigurumi. Esse aqui é na cor lilás. E aí, nós vamos iniciar com 60 correntinhas. Nós vamos fazer 60 no total. Uma, duas, três, quatro, cinco, e vai fazendo aí. E aí, depois que a pessoa alcançar as 60 correntinhas, faz mais uma para subir. Duas pra fazer a altura de ponto alto. Laça, vem nessa terceira da base, e vai colocar cinco pontos altos. Somente nessa primeira aqui, pra fazer a curvinha. Então, um, dois, três, quatro, e cinco. Formando assim, ó, um lequinho. Vai na próxima correntinha. Então, eu tenho espaço aqui, venho na próxima correntinha. E faz um ponto baixo. Na sequência, sobe seis correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. Volta aqui no ponto baixo, como se fosse pegar pra fazer o picô. Trabalhando nessa alcinha daqui, e nessa daqui de baixo. A de cima, e a de baixo do ponto baixo. E faz um baixíssimo. Vai ficar assim. Vai no próximo ponto, não pula nem nada. Na dúvida, dá uma esticadinha pra ver onde é que tá a correntinha. Isso, dá uma ajeitadinha. Vai no próximo ponto, e faz um baixo. Seis correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, e seis. Volta no ponto baixo, trabalhando nessas duas alcinhas. E faz o baixíssimo. E ó, já vai formando aqui a flor de lavanda. E sempre dessa forma, então. Ponto baixo, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E faz como se fosse o picô. E vai seguir assim, Doutan, até o final. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, ó, fazendo como se fosse o picô. Passa a agulha e puxa um baixíssimo. E aí, ele vai ficando desse jeito aqui, ó. Cinco, seis, ó. E vai seguindo, gente. Então, aqui, ó, não tem segredo. Uma repetição até chegar aos 60 pontos. Finalzinho mesmo, cara. Exatamente. E aí, ele vai, ele começa a torcer. E ele fica. E aí, ele fica assim, ó. Dele mesmo. Bem grande. Parece um espiralzinho. Parece um espiral. Já quem quiser usar como espiral também, pra colocar em casa, porque o pessoal gosta de usar como filtro de sonhos, já dá pra fazer também. É, é uma ideia, né? Fica lá girando com o sininho. E sim, gente, ó, nós vamos, na hora de colar, ele vai ficar no avesso mesmo do ponto, tá? Bem no avesso. E aí, nós passamos, então, para essa parte aqui. Aqui, a gente encapa com o fio amigurumi. E temos aqui a folha que eu vou ensinar pra vocês antes de fazer a montagem, pra gente já ter as peças certinhas aqui. Então, enquanto ela vai ajeitando aí, é hora de eu falar dos produtos da Círculo. Você que ainda não conhece, visitem o site da Círculo. São milhares de receitas e gráficos gratuitamente, lá no círculo.com.br. A própria Priscila está usando o amigurumi, que é o campeão de vendas pra você trabalhar com bichinhos, com personagens infantis, com bonecos, com essa cartela muito completa de cores aí. Esse é o amigurumi campeão de vendas. São 68 cores e vocês encontram nas lojas de todo o Brasil, tanto no site como professores do time de professores da Círculo e nas lojas de todo o Brasil pra fazer com que você aprenda a preparar as suas peças de tricô, de crochê e artesanato variado. Isso é o grande diferencial da Círculo, além dos produtos de excelente qualidade. Como é bom, podemos mostrar os produtos da Círculo e convidar vocês pra acessarem o site da Círculo pra conhecerem milhares de receitas e gráficos gratuitos aí que a Círculo disponibiliza pra vocês. É isso aí. Vamos lá. Agora a gente vai pra folha. E a folha é bem simples. Nós vamos fazer 10 correntinhas com o fio verde, que é o bandeira do fio amigurumi. Então fazemos aqui 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Faz mais uma pra subir. E vamos na sequência, nesse segundo ponto aqui, na segunda correntinha, vamos fazer um baixo. baixo, na próxima, mais um baixo. Na sequência, um meio ponto alto para cada aqui, a sua frente. Então, um meio ponto alto. E vai seguir até o final com ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos altos no total. E aqui você já tem uma folha feita. Para a próxima, vocês vão fazer direto daqui, ó. Não precisa cortar o fio, não. Vem direto e sobe mais 10 correntinhas. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais uma pra subir. E vai repetir. Dois pontos baixos à sua frente, um para cada. Dois meios. E vai seguir até o final com um ponto alto agora para cada ponto à frente. Aí, se o pessoal quiser adaptar outra folha, colocar uma folha aí mais, que goste mais, pode adaptar também. Essa aqui ficou bem delicada, né? Combinou até com essa lavanda, pelo tamanho da peça, pelo propósito que você trouxe. É, ela ficou mais fininha, ó. Não é aquela folha cheia. E aí, ela fica assim, ó. Desse jeito. Aqui já pode cortar o fio e já arrematar, porque eu não costuro esse fio aqui na peça. Ele vai ser colado. Então, a pessoa vai estar com o trabalho assim. E aí, agora, nós vamos, é, cobrir o palitinho de churrasco. Aí, aqui, ó. Pra cobrir, a pessoa pode tanto começar por cima ou por baixo. Dependendo, ela pode tirar essa pontinha do churrasco. Ou ela pode deixar, dependendo de onde ela vai colocar o enfeite. Então, ela pode começar por qualquer lado aí. Então, aqui, com o adesivo instantâneo, que pra quem não conhece, é esse aqui. Média viscosidade, é o 2. Então, ele não é tão líquido, ele é mais espesso. E aí, é só começar aqui, ó, a enrolar. Passar aqui a cola. Vem um pouquinho, né? Segura aqui. E aí, a gente começa a enrolar aqui em cima, ó. Cuidado, que ela cola o dedo, né? Segura um pouquinho. E aí, vem. Girando, ó, gente. Bem simples, ó. É, acaba dando um acabamento bacana, né? Isso. Que peça. Já, já vou mostrar mais peças que a própria Priscila trouxe aqui. Vou aproveitar a nossa audiência e falar um pouco da nona edição do Festival de Linhas, que será, sim, em Águas de Lindóia. Nesse festival, a Priscila não estará conosco, mas os outros colegas dela, vários professores participando. Quem dera eu, poder levar todo mundo pra Águas de Lindóia pra dar aula. Mas o bacana é que na nona edição do Festival de Linhas, nós teremos aí aulas de crochê, de macramê e de tricô. No caso do crochê, vocês poderão fazer aulas com a Cláudia Maria, teremos também a professora Juliana Penhorati, e além do Ned, nosso querido Ned também estará conosco. Caso você queira fazer aulas de tricô, você fará aulas com a Vitória Quintal e com o Marcos Filho. E ainda tem a aula com a Marcela Toledo de macramê. Tá aí o número do WhatsApp aparecendo pra você garantir uma dessas vagas aí. Prontinho aqui, ó. Já revesti. Já revesti, segura aqui, cuidado, pra não colar o dedo, porque eu já colei o dedo aqui. Aí nós vamos fazer, ó, da seguinte forma. Aquele primeiro lequinho que nós fizemos, ele vai vir na parte de cima, de onde você vai iniciar a sua flor. Então, você vai pegar, vai colar aqui, ó, vai passar a cola. Segura de novo. E põe aqui, ó. Aí você pode deixar mais pra cima, pra deixar bem fechadinho. Segura um pouquinho, só pra fixar, e assim não sair a sua peça aqui. Se tiver algum fio pra cortar, pode cortar. E aí depois, ó, vai passando a cola só de um lado, ó. Ah, já começa a envolver ela. E já começa, ó, peraí, a vir enrolando, ó. Aí aparece uma tulipinha, né, se você enrolar ela, né? Ó, enquanto ela vai enrolando aí, eu vou mostrar as outras peças que a Priscila gentilmente trouxe aqui. Principalmente você que gosta do fio de malha, ela trouxe uma peça linda, que é o Priscila com dois L's ponto crochê. Priscila com dois L's ponto crochê. Gostaria muito aí que vocês prestigiassem o trabalho da Priscila no The Instagram. E aí, gente, ó, finalizou. Só cortar, ele já fica em espiral, ó, ele já faz um movimento em espiral. E pra colar a folha, é o mesmo processo. Ela já tá abertinha aqui. Coloca ela no centro do palitinho. Direciona, né, onde vai deixar a folha mais pra baixo, mais pra cima. Posiciona bem. Lembrando que o avesso tá aqui, ó, do lado seria o direito, ó, pra abrir e a folha ficar aqui pra cima, né? O direito ficar aqui pra cima. E a mesma coisa. Pinga a cola, ajusta e tá pronto. Olha aí, muito bacana agradecer mais uma vez a Priscila pra gente começar a semana com muito artesanato, com muita alegria. Que vocês tenham aí uma semana abençoada, uma semana maravilhosa. E você já sabe, né, o dia só começa depois do ateliê. Então que você tenha aí um ótimo dia, um dia abençoado, uma semana incrível, maravilhosa. E a gente volta amanhã às 9h15. Manda beijo, Priscila. Beijo, pessoal. Até amanhã. Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Pescila Obrigado.